Eu sei que há alguma polêmica ainda sobre vacina, pessoas que querem vacinar, pessoas que não querem vacinar. Eu não vou entrar nesse mérito, não compete a mim entrar nisso. Eu posso dizer que eu vacinei, tomei a primeira dose e vou tomar a segunda agora em outubro. Se eu não estou enganado, eu vou tomar a segunda dose em outubro. Mas cada um é cada um, né? Eu não tenho problema. Se aparecer pra mim a barraria vac, chambaria vac, panelada vac, eu tomo tudo. Eu não tenho esse problema. Graças a Deus eu passei por esse Covid aí, eu me sinto privilegiado, né? Me sinto mesmo, agradeço a Deus por isso. Eu faço a minha parte, mas passei sem nenhuma intercorrência. Agora, essa notícia é boa, então muita gente não tem tempo, às vezes está na dúvida, é um dia. Está podendo vacinar então no ponto facultativo, né? Uma rocha aí, vai vacinar quem quer, quem não quer também, cada um segue o seu caminho. O prefeito de Araguaína, Wagner Rodrigues, assinou o decreto que estabelece no dia 6 de setembro, segunda-feira, ponto facultativo nos órgãos públicos municipais e entidades vinculadas à administração pública do município. O decreto considera que a segunda-feira está entre o final de semana e os feriados da Independência do Brasil, no dia 7, e de Nossa Senhora da Natividade Padroeira do Tocantins, no dia 8. O ponto facultativo não se aplica às unidades e serviços considerados essenciais, que não podem ser paralisados ou interrompidas, como a unidade de pronto-atendimento, SAMU e o Hospital Municipal de Araguaína. Durante esse período, segue sendo realizada a vacinação contra a Covid-19, nos dias 6 e 7. O horário de atendimento é das 8 às 13 horas. Os locais de imunização são no ginásio poliesportivo Pedro Quaresma, na Via Lago, e nas UBSs no Araguaína Sul, no JK, no Setor Simba, no Setor São Miguel e no Setor Maracanã e também na Vila Aliança. A partir do dia 8, a vacinação segue ocorrendo normalmente no ginásio e em todas as UBSs, com exceção das de referência no atendimento da Covid-19. Legenda Adriana Zanotto